Aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Como você acha que o time vai se comportar com este esquema, hein, Mauro? Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema, né? Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de Pebolim, de Totó, de Foflu. Hoje não. Já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções e é um esquema, digamos, da moda há quase 50 anos. Muitas equipes marcam assim sem a bola e algumas até constroem dentro desse 4-4-2. Ah, e a partida já começou, hein? Fernando. Ele vai bater o lateral. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Ramon. Jogou a bola lá para frente. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral.